Até mesmo Ei, salve, salve, canção, o falador passa mal pra todo aquele falador Aquele que diz ser um amigo e vive te cruzatando pelas costas Mas é isso mesmo, a luz incomoda a escuridão Então você, falador, fique quietinho aí, brother Porque você só tem a ganhar Porque falador passa mal na quebrada Pobre de espírito Dono da verdade nitroseta e se diz meu amigo Se diz perfeito, se diz o tal Mas nessa quebrada falador passa mal A cada dia desce mais do meu conceito Irmão respeito se conquista com respeito Essa balança é imparcial E lá vem ele Pobre de espírito Seu negativo já chegou contaminando o ar Mas aprendi do seu veneno me esquivar O que é da Babilônia meu irmão pode ficar Porém eu sei que tu não é humilde pra conselho Fala mal de mim, mas não se olha no espelho Um dia a vida em si vai te ensinar Pobre de espírito Quer passar por cima de quem tá ao seu redor De longe engana, de perto é rico Quer fazer fama de palhaço, vá pro circo Tudo que eu faço ele procura algum defeito Bem lá no fundo tem vontade de ser eu Pois a minha luz incomoda a escuridão Rico não pode, o cara é das área, o cara é do gueto é vacilão Desses que se fosse rico não pisava nem no chão Quando precisa ele vem logo te ligar E quando tu brilha é o primeiro a te criticar É a lei do gueto, aqui vacilou é sal Aqui na quebrada falador passa mal Aí senhor falador, você que não conhece a palavra humildade Baixa um pouco a tua bola aí, brother Que você não tá com nada Aí, na moral, na moral, escuta a mensagem do reggae Vê o que ele diz, então Aqui é união, aqui é respeito Tem que saber chegar e tem que saber sair Senão vai continuar passando mal na quebrada Pobre de espírito Dono da verdade, nem cruzado Se diz meu amigo, se diz perfeito Se diz o tal Mas nessa quebrada falador passa mal A cada dia desce mais do meu conceito Irmão, respeito se conquista com respeito Essa balança é imparcial Lá vem ele, irmão Pobre de espírito Seu negativo já chegou contaminando o ar Mas aprendi do seu veneno, me esquiva O que é da Babilônia, meu irmão pode ficar Porém eu sei que não é humilde pra conselho Fala mal de mim, mas não se olha no espelho A vida em si vai te ensinar Coitado Pobre de espírito Quer passar por cima de quem tá ao seu redor De longe engana, de perto é mico Quer fazer forma de palhaço, vá pro circo Tudo que eu faço ele procura algum defeito Bem lá no fundo tem vontade de ser eu Pois a minha luz incomoda a escuridão Pobre de espírito 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 Legenda por Sônia Ruberti